A pergunta que Jesus fez àquele rapaz é a mesma que ele faz nos dias atuais. E a pergunta é, eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente para você. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é o fato de ele não desejar Jesus suficientemente. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é o fato dele não desejar a Jesus suficientemente. Eis o perigo, irmãos, de não tomarmos a decisão correta. Então Jesus, olhando ao redor, uma vez que aquele rapaz foi embora, disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Por riqueza, leia-se tudo aquilo que pode ser comprado com moedas. Tudo aquilo que pode encher o nosso coração de um zelo que não é direcionado ao Senhor. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu. Ele disse, filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Perceba, diferente do que acontece nos dias atuais, Jesus não diminui os seus padrões. Jesus não dilui a mensagem. Jesus não enfraquece a mensagem. Ele não transige. Jesus não negocia os seus princípios para que nós possamos segui-lo. Ele diz, você quer me seguir? Os termos são esses. Eles estão em cima da mesa. Então, nós ponderamos e quando nós preferimos outro caminho diverso, Ele diz, quão difícil é para aqueles que desejam mais os seus próprios prazeres, os seus próprios projetos. Quão difícil é para essas pessoas me seguirem? Porque se a minha carne não for verdadeira comida, se o meu sangue não for verdadeira bebida, se eu não for suficiente para nutri-los e para preservá-los, e para guiá-los seguros até o final, eles não terão parte comigo. Porque ou eu sou tudo para essas pessoas, ou não sou nada. Meus irmãos, não há meio termo. Nós não podemos ter parte de Jesus e parte daquilo que desejamos. Ou Jesus é tudo, ou Ele não é nada. E não adianta procurar fora. Olhe para mim, eu imploro a você. Tome a decisão correta. Não adianta procurar fora. Eu conheço um rapaz que há muitos, muitos anos atrás procurou fora. Procurou fora. Até que finalmente ele encontrou. Ele encontrou o que o jovem rico, infelizmente, não conseguiu encontrar. Mas quando esse rapaz encontrou, ele disse assim, prestem atenção, meus irmãos. Prestem atenção. Ele disse, tarde, tarde, vos amei. Oh, beleza tão antiga e tão nova. Tarde, vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora a procurar-vos. desforme, lançava-me sobre essas formosuras que criastes. Estavas comigo, mas eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamastes-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume. Respirei-o a plenos pulmões suspirando por vós. Saborei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocastes-me e ardi no desejo da vossa paz. Agostinho de Ipona, irmãos, um jovem que outrora era semelhante a esse jovem rico que procurava seguir por seus próprios caminhos, que procurava viver os seus próprios projetos de poder. Encontrou dentro de si aquilo que ele passou a vida inteira procurando lá fora. E quando ele finalmente rendeu-se ao Senhorio de Cristo, reconhecendo o Senhor Jesus em toda a sua beleza e sublimidade, em suas confissões, Agostinho disse assim, Tarde vos amei, Senhor. Tarde vos amei. Se você, meu irmão, que me acompanha nesse devocional, rendeu-se ao Senhorio de Cristo, já sendo uma pessoa adulta, seguramente você disse assim como Agostinho. Porque eu não te conheci antes, Senhor. Porque eu não dei ouvidos à tua palavra antes. Meu irmão, você que me acompanha nesse momento ao vivo, você que vai chegar nesse vídeo, sabe Deus quando? Se você está procurando fora aquele que ao longo da sua jornada sempre esteve dentro de você, dê ouvidos ao Evangelho e siga a Jesus nos termos de Jesus. Que essa vontade soberana arraste você. A minha oração nesse momento é que o doce Espírito Santo te leve até o sangue derramado na cruz para que você tome a decisão certa, a decisão de seguir a Jesus nos termos de Jesus. Não vá embora triste por conta das suas muitas propriedades e tudo aquilo que nesse momento enche o seu coração e que não pode te levar até a Jerusalém Celestial. Fique com Jesus e não saia nunca mais da presença dele e você encontrará vida e vida em abundância. Amém.